Router Laser Corte e Gravação de Película VS-Mob Sempre trazendo inovações e facilidades aos clientes, a Multivise trouxe para você a Router Laser Corte e Gravação de Película VS-Mob Esta máquina faz gravações e recortes em películas de proteção de celulares e outros dispositivos eletrônicos Ela possui painel de comandos intuitivo, touchscreen e não necessita da conexão de um PC A VS-Mob recorta todos os tipos de películas de proteção, patch, vidro, transparentes, foscas e de privacidade Você pode conectar a máquina com seu celular por Wi-Fi e o seu banco de dados é atualizado a cada novo lançamento de modelos Você pode cortar películas dianteiras para proteção e preservar a tela de riscos e arranhões Quer saber mais? Dê uma olhada no nosso canal e veja mais vídeos Ou visite um de nossos showrooms espalhados pelo Brasil